Pegar a estrada do sol Banhar-me no céu, azul, viajar Para isso encontrar, olhando pro mar Molhar no sal, provar o teu mel Que bom Que bom fazer um som E ver sorrisos Fazer amigos aqui E como um sonho bom Teu céu azul Prazer viver em Aracaju Pegar a estrada do sol A caminhão do mar Depois retornar Dourado de sol Banhar-me no céu, azul, viajar Um paraíso encontrar Olhando pro mar Molhar no sal Provar o teu mel Que bom Que bom fazer um som E ver sorrisos Fazer amigos aqui E como um sonho bom Teu céu azul Prazer viver em Aracaju 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 O que é isso?